O skin de tabaco aqui do Brasil iniciou a coleta de dados por meio de uma pesquisa eletrônica para que possamos pleitar um tratamento diferente do cigarro para o charuto. Ou seja, é uma pesquisa para que a gente possa, de fato, diferenciar com base nos costumes o cigarro do charuto. O objetivo da pesquisa é mostrar que os consumidores de charuto não têm uma dependência do hábito, como os fumantes de cigarro.